Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Peço que deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com três amigos nas suas redes sociais. O jornalista Alain dos Santos gravou um vídeo no Estrangeiro para denunciar que o processo eleitoral brasileiro está prejudicado por ações de certa autoridade do Judiciário. Segundo ele, o presidente Bolsonaro não está enfrentando uma eleição e sim um processo de massacre por parte de adversários. Ele adverte que o vídeo pode ser retirado do ar a qualquer momento por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Antes de mais nada, eu peço que você baixe esse vídeo porque ele será retirado do ar. Essa é a minha 16ª conta e o que eu vou mostrar para você aqui agora vai ser retirado pelo Alexandre de Moraes imediatamente. Se você chegou ontem na direita brasileira, talvez você não lembre dos Maves. Eram aqueles que eram pagos pelo PT para poder fazer difamação. Em 2018, isso foi muito denunciado por Bolsonaro. Leonardo Atuc é um deles, do Brasil 247. Ele está livremente no Twitter com conta verificada chamando Bolsonaro de pedófilo. Isso mesmo que você ouviu. Pedófilo. Sendo que o vídeo é uma clara denúncia do Bolsonaro de uso de meninas venezuelanas para prostituição. Lembra da denúncia do Gamares? Sabe quando Alexandre de Moraes vai de fato denunciar esse cara e mostrar que isso não pode ser feito em eleições? Nunca. Sabe por quê? Não é uma eleição. É uma organização criminosa. José Dirceu foi hostilizado nas ruas de São Paulo. Esse vídeo retrata o dia da eleição em 2 de outubro, quando ele havia acabado de votar. Uma mulher, provavelmente seguidora do presidente Bolsonaro, fez críticas contundentes a Dirceu. E lamentou o fato de que, mesmo condenado, ele esteja em liberdade. O que é algo absolutamente fora do comum. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha, causando. Só porque chamou ele de bandido. Olha aqui. Que absurdo. Dá licença. Dá licença, por favor. Ai, não acredito. Não pode filmar? Não, não pode. Por que não pode? Por favor, dá licença. Pode filmar bandido? Não pode? Filma seu candidato. Ah, infelizmente não está por testa. Olha aqui, bandido, filho de uma mãe, sem vergonha. Bandido, sem vergonha. Bandido, bandido. Será? Será? Olha aqui. Vamos lá. Gente, não sabe o que fala. Não vai perseguir. Meu carro está ali, lindinha. Dá licença. Quem perseguiu você? Eu estou olhando para o bandido. Deixa eu ver o bandido. Está protegendo o quê? Tira a mão. Então você está encostando, né? Quem está encostando? Estou retardada. Meu Deus do céu. Olha aqui, bandido. Olha aqui. Nossa, podia perder o direito a voto. Pessoal, teoricamente, uma pessoa condenada pela justiça e cumprindo pena, ela deveria ter os seus direitos políticos caçados e, portanto, ter caçado o seu direito a voto. Não é o que acontece com o Zé Dirceu. Essa senhora, ela coloca muito claramente. Nossa, deveria ter caçado o seu direito a voto. Mas ele continua votando. Continua exercendo os seus direitos políticos não plenamente. Porque eu acho, eu acho, né? Eu penso que ele não pode ser candidato. Porque aí também seria demais. Mas não é só por conta da questão da justiça eleitoral, não. É porque ele é repudiado pela população. É todo lugar por onde ele vai. Ele é o famoso Mephistófeles do PT. Mas é um questionamento importante a ser feito e para ser debatido muito rápida e oportunamente essa questão do direito a voto do Zé Dirceu. Por amor de Deus, que país é esse? Onde é que nós estamos? Que incentivo se está oferecendo para a nossa juventude e para o nosso povo? Que absurdo é esse? O camarada, nessas condições, condenado a 30 anos de prisão, em liberdade e ainda podendo votar? Nossa Senhora. Em homilia contundente, o padre Reginaldo Manzotti, figura nacional da Igreja Católica, afirma que a religião está enfrentando uma severa perseguição por parte de setores da política. Ele diz que padres estão sendo perseguidos no mundo inteiro e cita o caso específico de quatro sacerdotes sequestrados na Nigéria. O pronunciamento coincide com mais uma expulsão de sacerdote católico na Nicarágua, comandada pelo ditador Daniel Ortega, um amigo de Lula. Candidato do PT a presidente. Duas coisas que o diabo quer destruir. Ele quer destruir a igreja e quer destruir a família. Quatro padres sequestrados na Nigéria. Dois mortos. Alguém escutou isso em algum jornal? Não, porque não dá ibope. Dá ibope falar da vida alheia. Ti, 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 conversa furada. Mas o inimigo está acabando com a igreja, porque a igreja é uma voz contra o aborto. A igreja é uma voz em favor da família. A segunda instituição que faz o inferno tremer é uma família unida. É uma família harmoniosa, com problemas, meus irmãos. Até a Sagrada Família teve. Perderam o menino Jesus. Olha que coisa. Problemas tiveram. A questão é como se enfrenta. Ah, seu vigário. O problema nosso é financeiro. Pode ser. Mas não é o pior. Porque uma família que ama, coma arroz, feijão, ovo estralado. Mas é feliz. Você pode ter do bom e do melhor. Se você não tem respeito, amor dentro de casa, você é um porco e está fazendo da tua casa um verdadeiro chiqueiro. Família é lugar de respeito. Casamento é para sempre. Respeito em de pais e filhos, filhos e pais. O prefeito de Rosário, no estado do Maranhão, denuncia prejuízo bilionário atribuído pelo governo Lula em razão da obra inacabada de uma refinaria no município de Bacabeira. A refinaria deveria ter sido implantada no Piauí, mas foi transferida para o Maranhão atendendo um pedido do ex-presidente Sarney e, finalmente, abandonada no primeiro governo Dilma. Veja. Olá, gente. Estou aqui em Bacabeira, município vizinho da minha cidade, Rosário. E só para mostrar para vocês, ontem, o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, no debate, disse que está funcionando aqui a refinaria Prêmio. E eu vim aqui mostrar em loco para vocês que é mais uma mentira. Aqui, a esperança de muitas pessoas forem embora, empresários faliram. Não está funcionando nada. Ele é um mentiroso. Eu sou o prefeito de Rosário e quero conclamar também toda a classe política da cara tapa, mostrar de que lado está, se do lado do bem ou do lado do mal. Eu sou Calvé Filho, prefeito de Rosário, do Maranhão. Estou aqui, aonde seria a refinaria Prêmio? Para desmentir, para mostrar a verdade para o povo brasileiro. Nós não vamos permitir que este descondenado volte ao poder, volte à cena do crime, para continuar ceifando sonhos, ceifando esperanças. E por isso, eu estou aqui mostrando a verdade para vocês. Um grande abraço a todos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau, tchau.